É isso que o... O muro aqui no colega, isso aí? Cê é um burro de no muro? Hum? Curou o sapaio não, isso aí? Ali no muro, no muro, no tucuninho aí, burro. Ê? Amado, só lá vou ler cá, papel cordão, mas cê. Hum? 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 Hum, quem tem que fazer isso? Hum? Hum, sim? Hum, hum, não sei o que, cara. Então eu tenho que fazer isso. A CIDADE NO BRASIL Deus te abençoe. É isso aí. Você está falando? Ah, não. Não, não, não. Não, não. Ele disse que ele não tinha muito tempo. Nós, nós, muito feliz e feliz, ele não tinha muito tempo. Ele sempre está fazendo um bom trabalho. Ele sempre está fazendo um bom trabalho. O que é isso? Vamos ver o que é isso. Mas isso é isso. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Ei, Raghubutti! Você não vai fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Não, 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 não. Por favor, ele lhe deu uma colaboração. O que é que é ele? Ele é ele? Ei, o que é ele? Eu não sou um homem que você não tem! Ele não tem que ser feito. O que é ele? Você tem que ser feito com a segurinha. Eu não vou ter uma resignation. Se você conhece com a segurinha, se você não tem que ser feito com a segurinha. Não, não, não tem que ser feito suficiente. Eu não sei o que é você. Nós temos que ter feito a sua pergunta. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso?